E aí Vídeo novo sinistrado, sim, Janara Mano, o Danilo tá puto ali com a água Não, porque ontem ele limpou a cozinha cedo E aí ele esqueceu de limpar o chão ali E ele limpa depois Tá esmolgando, velho Melhor do bravo aqui pra mim Tá bravo, Alixão Tá bravo, pai? Fabrício mandou te zoar aqui Que quando ele tava limpando ele tava zoando ele, pai Tava bravo, velho Não sou bravo não, pai Eu lavei as panelas lá ontem Tão falando que eu não lavei as panelas Olha o tanto de panelas que tem lá pra me lavar Deixa eu ver Eu lavei tudo, mano Tão falando que você tava saindo na pia Deu ruim, pai Deu ruim Seguinte, galera, tá tendo divisão aqui na casa Cada dia é um dia de limpar E falaram que o Daniel não limpou ontem Tá limpando de novo, é isso? E agora eu vou ter que lavar aquelas panelas Caraca, pai A organização aí E aí, pai, tá portando o kit aí? Kit bruxaria Kit bruxaria Aquele dia tava trabalhando Mas hoje você vai colar com nós aí Colar no treinão Bruxaria portando E aí, Jéssica, o Dani tá puto ali? Qual foi? Ela não fez o serviço direito ontem Vai lavar hoje sim Aniversário Aniversário seu hoje, né? Aniversário Mas é o que eu falei, mano Estar lá no papel é só fazer, rapaziada Sem reclamar As meninas também não precisam reclamar É só fazer A gente tem um treinozão Vou fazer uma bruxaria acontecer Hoje eu vou de pré-treino da forma a forma, velho Pré-treino nosso aí Pré-treino bruxo Tenho dois aqui Mas eu vou de pré-treino bruxo Nossa bolsa bruxaria E bora Jogamos de bruxaria Bora, filho Eu não vou silenciar Comprei um bolinho pra ela Tanta um parabéns lá Pô, parece o bolo que minha mãe fazia pra mim, velho Foda que tá uma parte de sujo de dieta, hein? Então a gente vai sair da dieta hoje Todo mundo no projeto Mas não pode negar, né? Sobe ela pra nós Bora, bora A tarola que se panenta aí, velho A gente vai nem acreditar, mano Cadê ela? Cadê ela, hein, pô? Vamos contar parabéns pra ela Chama ela, fala pra descer Tá dando talento aí, pô? Todo mundo já canta aí Todo mundo cantando, hein? Todo mundo cantando Chega aí, Fabrício Vamos ver, chega aí, bom Então... Pode contar Pode contar Ih, porra, velho Já melhorou muito, velho Melhorou muito, fala a verdade Trinta e 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 trinta Tenta e trinta 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 no seu! Cadê os fogos? Soltou fogos, ó. Velas. Eu trouxe os pratinhos aqui, bora comer. Vamos comer. Aí você falou pra fechar o modelo. Seu prato, gatinha. Não vai comer não? Por quê? Porque eu tô focada no meu projeto. Tem isso? Tem. Vai não, Lucas? Vai ou sério? Não, pai, então não adianta, pai. O projeto finalizando aí, não pode ser ela jamais. Focado, sei que sei. Tá muito gostoso, viu, Cíntia? Ó, dá um cheirinho pra você ver. Mano, caseiro ainda, velho. Olha, mano. Realmente, deixa eu comer... Mano. Não tem um preço, não tem? Caramba. Não tem um preço. Ó, gostei o mesmo, não come. Delícia. O senhor tem dois fones, pai? Traz aí pra nós realizar. Olha o Fabrício onde tá. O que tem no meio? Olha o Fabrício lá, tudo focado. Prestígio, caseiro. Graças a Deus que eu não como coco. Tem outro ali, trufado. É verdade? Vou pegar. Vou ver, vou ver. Só porque eu lembrei isso agora, velho. Ô, sabe o que eu lembrei? De uma cena que sua mãe fazendo um desse pra você... Pesado, é a mesma coisa. Eu falei pra galera, é a mesma coisa. Não parece que ele foi e voltou mais morto? Mesma coisa. Vai por mais forte. Voltou mais gordinho. Depois do estudo de hoje, estudo da plataforma, estamos fazendo aquela refeição na Bela Paulista. Hoje tem o que eu gosto de comer, que é franguinho, purê de mandioquinha, arroz. Estou com o nosso tugurumóvel ali. Ô, mano, pra você ter ideia, ai, chove as horas aqui. Minha padaria cheia, velho. 5 horas da manhã. Cadaria minha cheia, todo mundo trabalhando. E... E nós aí, estudando a plataforma. Eu queria falar com vocês, galera, de um assunto que eu achei legal, interessante. O tiozão veio aqui na minha casa e ele citou uma coisa legal, né? Que minha casa é uma casa de sonhos, a Casa Maromba. Onde eu apelidei de Casa Maromba, né? E eu queria ver com vocês se vocês acham legal trocar o nome de Casa Maromba pra Casa dos Sonhos. Aonde, na minha vida, tudo funciona à base de sonhos, né? Eu sonhei ter um gol quadrado, um gol turbo. Eu sonhei. Fiz. Quem acompanha o canal sabe. Uma das minhas primeiras conquistas foi o gol quadrado. Eu nunca imaginei que eu ia chegar no nível que eu tô hoje. Sabe? De poder ir lá. Ah, eu quero comprar uma Tiger, né? Vou lá e pum. Aparece uma Tiger aí em casa. Eu nunca imaginei que eu ia ser o toguro que eu sou hoje. Mas eu confiei em mim. Eu sonhei. Né? Minha vida funciona nisso. É meu sucesso. Eu sou um cara vitorioso porque eu acredito nisso. Eu sonhei. Eu acreditei. E eu fiz. Bons sonhos. E muitas vezes a sua vida não funciona, a sua vida não vai pra frente porque você não acredita. Você não tem positividade na sua vida. Essa palavra aqui não foi à toa na minha vida. Mesmo eu não tendo nada, mesmo eu sendo o toguro que era do começo do canal, eu sempre acordava e agradecia a Deus. Agradecia a Deus pela minha vida, agradecia a Deus pela minha mãe, agradecia a Deus por ter saúde, né? Mesmo tendo problemas. Eu tenho problemas hoje. Você tem problemas também. Só que muitas vezes você deixa o problema ultrapassar a positividade. Você acha que nunca vai ser, que nunca vai ter, que o toguro é isso, que o toguro é aquilo, que seu primo é isso e aquilo, sendo que você não foca na sua vida. Você não traz positividade na sua vida. Minha vida funcionou em sonhos, minha vida funciona em sonhos. A Hornet. Eu sempre vi as Hornets passando na minha rua. Eu sempre vi as Hornets passando no final do ano na praia, tirando de giro. E eu olhava. Deus vai ver. Olha, até me arrepio. O que eu vou falar agora? Eu falava, vai com Deus. Um dia eu vou até a minha. Deus vai, eu creio no Senhor. E não estou mentindo, fellas. Eu vi os robozão passando, os foguetes. Na época não tinha robozão. Na época eram só as Hornets e as CBR 1000, né? Estilo com teto. Eu sempre falava, fellas, vai com Deus. Um dia eu vou ter o meu. Eu era brisado, eu não falava assim. Eu falava, go to God. Tipo, vai com Deus, um dia eu vou ter o meu. E eu conquistei, mano. Conquistei, velho. Hoje eu tenho um Camaro. Uma Tiger. Um Gol Quadrado. Uma Hornet. Uma XJ6. E uma Casa Maromba. Onde eu apelidei de Casa Maromba. Só que as pessoas que estão na minha casa são pessoas sonhadoras. São pessoas diversas. Tem a Cindy que sonha em correr atrás das roupinhas dela, de vender um site dela, de ser uma youtuber, de ser uma empreendedora. A Jéssica, a novinha que vocês julgam ela, onde eu tô tentando trazer ela pro mundo fitness, trazer ela como musa, trazer ela como modelo, não sei. Ela tem um puta potencial, uma puta história, né? A mãe dela não dá moral pra ela. Ela não tem pai. Eu fui ver o registro do RG dela. A gente foi fazer aquele vídeo do meu primo perdendo a virgindade. O cadraço do pai dela não tem pai, velho. E a mãe dela não tá nem aí pra ela. Então ela não tem ninguém nesse mundo. Vocês julgam demais o Toguruma. Demais. Como eu julgava a minha mãe, velho. Julguei diversas vezes a minha mãe quando ela julgava um fulano, ciclano, julgava os irmãos da quebrada. Tiozão cheio de tatuagem. Sei lá, sabe? Eu julgava a minha mãe, velho. Julgava a minha mãe. Tiro quantas vezes eu vi minha mãe mandar compra pra familiar lá. Eu julgava ela, velho. Só que ninguém tem o direito de julgar quem é a outra pessoa que quer ajudar, velho. Não tem. Eu não tinha esse direito, fellas. E hoje eu aprendi, cara. Hoje eu aprendi. Que você ajudando alguém, você não tá se prejudicando. Você não tá se prejudicando. Eu não tô me prejudicando ajudando aquela galera ali. Sabe? Não tô. Como minha mãe também não tava. Ela me ensinou isso. Esse gnomo, moleque de 18 anos, sonhador, ele falou pra mim, Toguro, eu nunca imaginei que eu poderia pisar no Mister Olimpia. Hoje você me deu a oportunidade de sonhar e um dia pisar no Mister Olimpia. Mister Olimpia é um campeonato bodybuilding, né? O MCDN. MCDN não tem um real no bolso, fella. Eu não tô falando isso aqui pra me achar, não, cara. Eu tô falando aqui o Jogando a Real pra vocês. Ele todos os dias, ele aprendeu a lei do sucesso. Todo dia ele me agradece. Eu fico até sem graça. Todo dia o MCDN me agradece. Toguro, obrigado pela oportunidade. Eu tô sonhando, eu tô produzindo no meu canal. Eu sonho um dia ser o MC famoso, eu viver da minha arte. O cara é um artista, cara. Ele tem o dom. A gente foi curtir alguns shows de alguns MCs e a gente viu ao vivo ali que o cara não canta. O MCDN fica o dia inteiro cantando, sabe? Tirei ele lá da Tiradentes. Ele tava trabalhando de padeiro lá. Ele tava... Eu lembro onde ele trabalhava, foi mandado embora e eu trouxe ele pra Casa Maromba. Casa dos Sonhos. O que vocês acham de eu trocar esse nome? Casa Maromba pra Casa dos Sonhos. Hein? Tem os tcholas aí que eu vou explicar detalhadamente por que que eles saíram e por que que eles voltaram. São os meninos do bem. Merecem todo o apoio. O que faltou neles, fella, foi ambição. Sabe? Foi isso que gerou a briga. Eu e os tcholas brigaram. Por isso que eles não apareceram no canal. Porque realmente eu tava cobrando ele. Pressão. Vamos, pai. Cês tem tudo. Cês tem o Toguro, tem o canal, tem tudo. Aproveita essa oportunidade. Só que eles são crianças, velho. E eu tava cobrando coisa de adulto neles. Pedir desculpa e eles voltaram. E eu quero ajudar esses meninos. Então, Felas, o que que vocês acham de eu mudar o nome da minha Casa Maromba? Da nossa Casa Maromba pra Casa dos Sonhos. Casa das Oportunidades. O que que vocês acham? Eu deixo essa opinião pra vocês. Deixem nos comentários. O que que vocês acham? Na minha vida sempre funcionou isso, cara. Eu sempre falava pra minha mãe. Mãe, eu vou viajar o mundo. Minha mãe... Minha mãe me prendia, velho. Eu era preso, tipo... Não podia sair pra comprar um chiclete. Tipo isso. Eu ficava aqui na rua, na quebrada. Se eu sumisse, minha mãe já ficava pistola. Mãe, eu vou viajar o mundo. Antes de minha mãe falecer, eu falava... Mãe, eu vou comprar um carro conversível. Momentos antes, Felas. Tipo, um mês antes, minha mãe já tava pistolando. Porque eu ia comprar o carro conversível. Pistolando, minha mãe. Pistola. Me xingando de tudo que não. Pra que que você quer um carro conversível na quebrada? Só que eu já tava sonhando com ele, Fela. O celtinho da minha mãe. Eu ia fazer o que eu tô fazendo agora. Quanto? 500 cavalos. Eu ia fazer isso. Eu ia dar um carro zero pra minha mãe. Não tive esse tempo. Não tive essa oportunidade. Muitas pessoas me falam... Toguro? Minha mãe me falava muito. Meus amigos. Por que que você não junta dinheiro? Eu não tenho dinheiro juntado, Fela. Cara, eu vim me sequestrar. Toguro, eu quero sequestrar sem conto. Eu não tenho sem conto, cara. Eu vivo, mano. Eu gasto. Eu torro mesmo. Por que que você faz isso, Toguro? Mano, eu não sei o dia de amanhã, cara. Não sei. Um dia eu posso tropeçar na rua. Sei lá. Perder o que eu mais prezo. Que é a minha vida. Então eu vejo gente acumulando grana, dinheiro. Vivendo e matando por isso. Cara, tudo na minha vida funcionou. Assim, acontecendo. Eu nunca... Eu falei, mano... Ganância. Ah, eu quero ter uma Tiger. Eu quero ter uma Hornet. Eu quero ter um Gol. Ah, eu quero ter um... Não, não foi assim, cara. Foi acontecendo. Fui sonhando. Sabe, acontecendo. Então eu não viso o grana, não viso o dinheiro. Papel, lixo. Vivi minha mãe lá dopada no meio da porra da cama. E eu com o dinheiro no bolso, cara. Eu com o dinheiro lá na mão. Sem conto na conta. E aí? Vou ajudar a minha mãe como, cara? Pressionei o médico. Quero ajudar. Como é? Vou tirar ela. O médico falou... Amigão. Guarda sua moeda e vai orar. Buguei, cara. Eu aprendi, mano. Minha mãe me ensinou. Foram 50 dias de aprendizado minha mãe na cama. Aprendi muito, cara. Minha mãe faleceu. Aprendi muito. Sou outra pessoa hoje, cara. E tudo isso aqui, galera, é conteúdo do meu canal. Sabe? É tudo pra gerar um conteúdo. Pra sair no script de funk. Tudo é, teoricamente, estratégia. Motivação. Sonhos. Não tem maldade aqui, sabe, filha? Não tem... Ah, eu tenho uma Tiger. Eu me acho mais que outra pessoa. Eu tenho um canal. Nunca. Nunca. E eu peço a Deus todos os dias sabedoria, paz e luz no meu caminho. Pra eu nunca, nunca me vender pelo dinheiro, nunca me vender pelo like, nunca me vender pela fama. Nunca. Eu acho desumano. Postei hoje nos meus stories no Instagram. A maior decepção do rico, do bonito, que se acha, é quando a gente se trombar no céu, mano. Nós tudo pobre e louco lá. Tá ligado? Você, do rico. Nossa, você por aqui. É, nós por aqui, mano. Tudo igual, mano. Essa vida é passageira, penilizado. E o que eu mais quero na minha vida é passar pra vocês essa motivação que vocês podem conquistar. Que vocês podem ser, se vocês sonharem, acreditarem, que fazerem, fazer, fazer, fazerem. Ó, é o português, é acreditarem, sonharem, acreditarem, fazerem. É isso mesmo? Fazerem? É, tão felas. Peço mais bondade no coração de vocês, mais positividade no pensamento de vocês. Uma parada fora, Jéssica, ela tá... Não chega a ser uma depressão, mas eu deparei com ela chorando, triste, acuada, parecendo aqueles cachorros que você bate, que sempre apanha na rua. Todo acuado. E eu dei uma oportunidade pra ela, vocês deram uma oportunidade pra ela de 90 dias mudar isso aí, aprender a viver. Ela teve uma educação diferente da minha, diferente da sua, diferente de vocês. Eu não sei se a mãe dela acuava, batia, se prendia ela num quarto, não sei. Sei que ela é acuada, tímida e eu tô introduzindo, estamos introduzindo isso pra ela. Todos ali têm oportunidade, são sonhos, são pessoas que têm um sonho e eu não vou apagar esse sonho delas, felas. E o que vim aqui perguntar pra vocês? Casa Maromba ou Casa dos Sonhos? Casa de Oportunidades? Pra mim, eu preferia manter Casa Maromba. É um nome bonito, já tá rodado aí no YouTube, mas Casa dos Sonhos também tem uma parada muito legal. E muito importante, né? Que eu sempre priorizei desde o meu vídeo 1, que é os sonhos. O que vocês acham? Deixa aí sua opinião aí embaixo. Paz no coração, positividade sempre. Se você não agradecer sua vida, se você não ter positividade, se você não acreditar, você vai ser sempre a mesma pessoa. Pessoa que reclama, pessoa que inveja, pessoa que tem maldade. Um vídeo chato, mas se você souber aproveitar pequenas lições, pequenas aprendizagens, você vai longe. Igual eu fui. Tamo junto, felas. Obrigado por você estar comigo. Obrigado por o canal estar hypado. E mais hype na vida de vocês. Tamo junto, felas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.